Ela fala mais ou menos assim ó Quem traiu o lebo, desde que o mundo é mundo, isso é regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu o lebo, bem se eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu o lebo, bem se eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou